Eu tive a oportunidade de participar do início do Reciclar, acompanhar os seus primeiros anos e há pouco mais de oito anos tenho o privilégio de integrar a equipe de gestão do Instituto. Foram anos difíceis, notadamente os últimos anos, mas que também nos trouxeram muitas satisfações. A alegria, por exemplo, que a gente sente quando vê o resultado em cada um dos jovens, a emoção que sentimos quando escutamos os depoimentos de cada um deles. Tudo isso gera sentimentos que são impagáveis e faz qualquer esforço valer a pena. E uma outra coisa importante que aprendi enquanto trabalho para ajudar a transformar a vida desses jovens é que participar desse processo acaba transformando a nós mesmos, nos dá outras perspectivas. Por isso sou muito grata ao Reciclar por ter essa oportunidade. E é tudo isso junto que nos impulsiona a querer sempre fazer mais. E é isso que a gente espera para os próximos anos, que a gente possa cada vez impactar mais jovens e ter um Reciclar sustentável por muitos 27 anos mais.